Você tem ajudado outras pessoas ou você tem focado em ser ajudado por outras pessoas? Eu faço essa pergunta porque Jesus certa vez contou uma parábola a respeito de um samaritano Que indo no seu caminho viu um homem jogado à beira do caminho quase morrendo E parou, ajudou, socorreu, levou para a hospedaria, pagou a despesa dele e disse Cuide desse rapaz quando eu voltar, se tiver alguma dívida eu pago a mais Jesus falou para exaltar a atitude deste samaritano que era desprezado por outras pessoas Sabe, às vezes muita gente olha para você, olha para mim, olha para alguns e desprezam você E você tem procurado fazer o bem para outras pessoas Já alguns tem uma capa religiosa tão grande, tão grande que Jesus falou De que um sacerdote havia passado por aquele mesmo caminho e havia visto o homem caído, machucado Quase morto à beira do caminho e não parou e não fez nada Porque era um religioso apenas, estava mais preocupado com o cumprimento dos ritos religiosos E os ritos da sua religião do que com pessoas E passou também depois um levita Mais preocupado com a sua ação religiosa também Porque cuidava da adoração, do louvor do tempo e tudo mais E ele não podia parar para atender pessoas Ei, deixa eu dizer algo para você A verdadeira religião é aquela que cuida de outras pessoas Se você quer estar ligado com Deus, que isso é o significado de religião É religar Se você quer estar ligado com Deus, faça como Deus fez Que deu o filho dele Puro, imaculado, como um cordeiro sem mancha Para morrer por pessoas pecadoras como eu e você Portanto, não julgue Deus me manda dizer para você hoje Que é para você ajudar pessoas que não comungam da sua mesma fé Sabe, Deus está me dizendo que você será um filho amado de Deus Amado por Deus Quando você cuidar do órfão, da viúva Quando você ajudar no que está precisando de comida Porque não adianta falar que você ama a pessoa Que Jesus a ama E ela estiver sem roupa E você despedi-la sem roupa Ou se ela estiver com fome E você despedi-la sem dar alimento para ela Tiago diz que isto Esta fé sem obras é morta Então Deus hoje tem tocado no meu coração esta semana Para levar mensagens Para você refletir um pouco mais Que não é tempo de você ficar pedindo só para você Pensando como o sacerdote pensou nele E na sua religião O levita pensou nele Mas o samaritano que era desprezado por todo Não pensou nele Antes desceu da sua cavalgadura Foi até o homem que estava semi-morto Limpou suas feridas com vinho E derramou sobre ela o óleo O vinho para desinfeccionar E o óleo para aliviar as dores daquela ferida É assim que Deus quer que você vá Que você seja aquele que leve Sabe? Socorro para os que estão sofrendo Hoje mesmo Deus vai colocar no seu caminho Gente aflita Gente desesperada Pare um pouco Talvez no sinal de trânsito Talvez no posto de combustível Talvez no seu local de trabalho No hospital que você trabalha Aí no fórum onde você está Um advogado, médico Talvez seja você um profissional Dono de uma empresa E teu funcionário vai chegar precisando de ajuda Ei, estenda a mão Pare um pouquinho Ouça Faz uma oração Reserve um pouquinho de tempo Este tempo que você vai dar para esta pessoa Que está sofrendo Não vai cair no esquecimento diante de Deus Porque Jesus disse Que quando a gente faz A um destes pequeninos A ele nós estamos fazendo Jesus disse que Nós deveríamos Dar de comer Dar de vestir Que esta Era a verdadeira missão E é assim que Deus quer para você Que Deus Hoje possa tocar no seu coração De uma forma rica Viva e especial Para que você comece a viver Um tempo de vitória Um tempo de alegria Um tempo de estar cumprindo Com o chamado que Deus tem Para a sua vida Eu quero orar por você agora Mas antes disso Eu gostaria que você Se comprometesse De parar um pouco Para ajudar outras pessoas Primeiro compartilhando esta mensagem Segundo Que você escreva aqui embaixo Eu quero ser Um agente Do reino de Deus Aqui na Terra Eu quero ser Um agente Do reino de Deus Aqui na Terra E que brilhe a vossa luz Disse Jesus Diante de Deus E diante dos homens Para que vejam As vossas obras E glorifique o vosso Pai Que está no céu Faz isso hoje Deixa a tua luz brilhar Deixa Deus te usar Deixa Deus Fazer de você Um instrumento Que vai abençoar pessoas Porque quando você Cuida dos outros Deus cuida de você Se comprometa a abençoar Cinco, sete pessoas hoje Fale do amor de Jesus Pare E diga que Jesus as ama Não apenas diga Mas dê Dê Estou desafiando você hoje A dar uma oferta Que Deus tocar no seu coração Saia hoje E semeie Na vida de cinco Seis ou sete pessoas Ou apenas uma Ou durante toda esta semana Faça um compromisso De abençoar sete pessoas Ou com oração Ou financeiro Ou com uma cesta básica Ou com uma roupa Abençoe alguém Porque quando vocês Fizerem a um destes pequeninos A mim o fizeste Diz o Senhor Quero orar Por você E quero me comprometer A ajudar pessoas Nós temos feito isso Aqui na família renovada Eu tenho feito isso Minha família aprendeu A fazer isso Meus netinhos Aprendem dia após dia A ajudar os necessitados Porque sabemos Que estamos semeando Em terra fértil Porque Deus Não vai deixar Que isto caia no esquecimento Vamos orar juntos Pai em nome de Jesus Nesta hora eu peço Que o Espírito Santo Complete aquilo Que eu não consegui falar Mas o Senhor Está nos desafiando Neste tempo Em que tantos estão sofrendo E que tantos estão buscando Seus próprios interesses Para parar um pouco E ajudar o outro Que sofre ainda mais Ajuda-nos como igreja Como família E como seres espirituais Em corpo humano Abençoando vidas e pessoas Por onde quer que passemos Levemos o Evangelho de Jesus Que as pessoas Ao olharem para nós Vejam Jesus em nossas vidas E nas nossas ações Assim meu Deus Sejamos o próximo Das pessoas que estão Ao nosso redor E as abençoemos Em nome de Jesus Eu peço Da autoridade Para curar infernos Expulsar demônios E levar paz Aos que se encontram aflitos Coloca na boca Deste filho e desta filha Palavras de vitória E leva-o A ser o instrumento Usado por ti Que os nossos bens Sejam usados Para a glória de Deus Assim oro Te agradecendo por tudo Em nome de Jesus Amém? Amém Se você pode Dizer um glória a Deus Dê um glória a Deus E diga Pode contar comigo Senhor Hoje eu quero ser um agente Do reino de Deus Declare isto E esta semana Faz destes Dias desta semana Dias de abençoar pessoas Em nome de Jesus Ao final Eu agradeço por você Estar comigo nesta rotina De oração Convide outras pessoas Para se somarem a nós Segunda a sexta-feira Aqui Neste canal do Youtube Ou pelo Instagram Que Deus abençoe E Deus manda te dizer Que você é um chamado E amado por Deus Pai Guardado pelo Senhor Jesus Cristo E fortalecido Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo